30 pessoas internadas. O motivo? Comeram bolinhos de arroz iguais a esse em um supermercado. O caso aconteceu no município do Crato, no Ceará, e ganhou repercussão nacional. O sushi, então, que por alguns já não era bem visto, ganhou motivos para ser rejeitado. O sushi é uma comida que requer certos cuidados especiais por seus ingredientes, geralmente arroz, algas e peixe cru. Em Fortaleza, pelo menos uma vez por ano, a fiscalização da vigilância sanitária deve acontecer nos estabelecimentos. Durante a vistoria são observadas as condições higiênicas sanitárias do estabelecimento, toda a parte de documentação, análise da água através de lado laboratorial, controle de pragas, que deve ser feito sempre por empresas cadastradas, que também possuam registro sanitário, ver a questão da atestade de saúde dos manipuladores, além dos procedimentos em si. O alimento, tipicamente japonês, foi criado pela necessidade de armazenar peixe em tempos difíceis. Na década de 20, ele chegou ao Brasil, mas somente nos anos 90, o preconceito com o peixe cru começou a ser quebrado. Tinha interesse, aquela dúvida do gosto, aí eu acabei começando a comer e até hoje eu como. Ricardo resolveu investir no sushi em uma cidade onde as comidas típicas são bem diferentes, Fortaleza. Mas ele não se arrepende. Hoje em dia o sushi aqui no Ceará está sendo uma febre. Muito procurado, muita gente que não gosta já está aproveitando. E para saber que cuidados são esses com a higiene, vamos conversar com alguém que tem experiência. O Rafael, que é sushi man já há seis anos. Então, Rafael, tem realmente que ter muito cuidado com a higiene na hora de fazer o sushi? Tem. Quais são esses cuidados? No caso de limpar bem o peixe, quando ele estiver embalando o peixe, limpar bem a tauba. E ele sempre manter a faca e a tauba que a gente trabalha, manter ela limpa. Outro ponto importante é que ao ser armazenado, o sushi não deve ficar exposto. Com todos os cuidados tomados, o sushi está aqui, prontinho para comer. Mas dessa vez, não sou eu que vou provar desta iguaria. Lembra daquela história do preconceito? Pois é, o nosso cinegrafista nunca comeu sushi exatamente por causa disso. Por isso, hoje é o dia dele. Muito bom, gostoso. A galera fala que é peixe cru, essas coisas e tal. Eu não como por causa do preconceito, mas é muito bom, é diferente. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.